Sim, legal. O motivo da marca em geral é cair na boca da criançada, sabe? Gustavo! E aí, escondido. Minha geratória. É, bota o espelho no correto. Você gosta. E aí, making off? E aí? Desculpa a todos pelo atraso, já eu perdi a hora. Tá? É, comentem aí. Claro, só podia ser maconheiro. Passou a noite com o maconheiro. É isso que acontece, crianças. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Quando tem que maconha afeta rendimento. Não, não sei o que é. Não, eu botei o meu celular no... Não, obrigado. Não, não sei o que é. Não, não sei o que é. Grande água. Eu não sei o que é. Grande, isso aqui é a reabilitação do horário. É um bom sítio que... É um esquete bom, né? Você vai ser lembrado a cada hora de um compromisso. Isso é um ótimo sítio. Seu ditador vai tocar... 30 vezes em um dia. Você vai perder um ponto se você não for. Sim, é um ótimo sítio. Você tem atividade na madrugada também. Time Spa. Never Late. Entendi. Mas isso dá certo? Eles mostravam a Rolex, mas eu esqueci em casa. Fala pra ele. Ah, bem, por exemplo... Ah, é comigo isso aí, Balbo? Não, eu acho que eu sei. A maioria das brincadeiras da sua infância. E pioca é cachaça, né? Isso. Pioca tá tentando entrar no mercado infantil, sabe? Viram, fizeram uma pesquisa, descobriu que quando criança pensa cachaça, pensa sagativa, velho barreiro, não pense pioca. Eles querem penetrar na criançada, no inconsciente da criançada, propondo uma brincadeira que linke e pioca à diversão e à irreverência. Eu e meu leão me seguiu. Fui na casa da vizinha, a menina que eu gostava. Eu despertei lá, abri a porta, e eles olham com a chupeta na boca, assim, ó. Lá. Aí eu despertei, e eles falaram, ih, chupa a chupeta, não sei o que, aí, ó. Mentira. O que eu tô fazendo aqui com a chupeta na boca? Sou nâmbulo. Minha mãe deixou levantar e foi atrás de mim, assim. Sai daqui eu, passei pela sala, hein, mãe? Meu pai, olha aí. Você veio a noite pra cá. Aí foi atrás de mim, abri a porta de casa, que é a casa da vizinha. Aí abri, ela me olhando, me rodei, meteu a mão em mim, né, o pessoal da sala. Calma aí, calma aí. O que que é que é que é que é que é que é chuva, é a Natália e o Gustavo? Não, tudo bem, você tá fazendo seu trabalho. O Gustavo, eu vou ter que te considerar a minha carinha dele no meu. É um desigualzinho. O João, o autor de cueca, era o rol do elevador, era o rol do hotel, esse que não... Pode vir um pouquinho, que você pode vir pra esquerda. Ah, o João, vai pra esquerda, tem que ver aí. Aconteceu, aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo que ele tava na dúvida. Aconteceu tudo, é que ele tava com a prova e a bermuda do Gui que ele pegou. Do Gui não, do... Bênah. Foi, vamos lá? Tá, prepara, e ação! Calma beijoca, pega tapioca, tomeiro e pioca, junto com pipoca, melhor que não pioca. Falei tapioca no fim, mas é mandioca que é a palavra que é. Fazer aquele planinho então, do lateralzinho aqui, melhor né fazer esse primeiro. Aquele que não olha pra já abre o olho. Já aconteceu isso contigo no ônibus já? Já. Mas de bater no vidro da frente? Dá uma porradinha assim no banco. Tá aqui cansadando? Paca! Tem que bater aqui, tem que bater aqui ó. Agora é louco, tem certeza que tem alguém rindo já. Escuta mais aqui, tu bate, pau! Boca aberta! Boca aberta! Boca aberta! Eu também! E acordar com o próprio robôs? Esse é bom! Esse começa aquele mês de dez, fazendo barulho pra mostrar aqui. Normal! O que eles contam? Tá ler? Não! Não! Vamos lá? Ó, o becão tá aparecendo. O Javemin que conta história e começa a dormir gente, dá uma pena. Porque lá em... Vicente? Os costumava... Falar com... Ó, que o pessoal lá dizia... Que quando a gente ia pescar o... Dá uma pira, né? É tipo... É big, é big, é big, sabe? Preto, é branco, é homem e mulher. Às vezes a gente não sabe o que é. É bolso, é bolso. Naro... Sabe, tem... Cada uma tem um ritmozinho, mas eu não lembro agora. Ó, essa aqui tá clara que é aquela, ó. É... Dona Márcia foi na farmácia, pular a corda, fazer pirraça. Quando o moço da farmácia viu, ela fugiu com rivotril. Vamos lá? É, mas eu... Mas, por exemplo, isso aí funciona aí. Mas eu acho que nem todas precisam ser uma paródia, entendeu? Tá. Só faz aí com eles, vê aí. Vamos lá? Dona Márcia foi na farmácia, sem receita, fazer pirraça. Quando o moço... Quando o moço da farmácia não tem métrica. Quando... Quando o moço... Quando o bal... Quando o... Quando o caixa. Quando o balconista se distraiu, ela fugiu com rivotril. Vamos lá? Dona Márcia foi na farmácia, sem receita, fazer pirraça. Quando... Não. Aí não tem quando. Dona Márcia foi na farmácia, sem receita, fazer pirraça. O balconista se distraiu, ela fugiu com rivotril. Sem rivotril. É um remédio. Dona Márcia foi na farmácia, sem receita, fazer pirraça. O balconista se distraiu, ela fugiu com rivotril. Um, dois, três e? Dona Márcia foi na farmácia, sem receita, fazer pirraça. O balconista se distraiu, ela fugiu com rivotril. Isso. Alto, hein? Vamos mais uma. Pode continuar, viu? Quando eu der ação, pera aí. Quando eu der ação. Um, dois, três e? Ok. Vou fazer alguma de arma que é o da arma, então. Só para ter quatro. Quem compra o Madrakah, cara? O exército israelense. Sim, mas não é um vídeo para eles. Acho que a gente tem que fazer algum bem de consumo que as pessoas compram. Você bota no Bolsonaro, você compra o rivotril, você compra o Marlboro. O que a gente compraria de errado? Já tá bom, já. Você acha que deu, já? Já. Tem oito segundos de casa. Dá 24. Então foi. Vem! Acabou! Nós somos uma agência de marketing viral. Marketing viral. Mas viral infantil. Viral infantil. O cliente que quer se infiltrar nesse mercado infantil, ele procura a gente. E aí a gente desenvolve essas brincadeiras, essas coisas lúdicas. Vem do universo da criança mesmo. Nosso objetivo é estar fazendo a marca bombar nesse terreno difícil de penetrar, que é o parquinho, sabe, a colônia de férias, o trepa-trepa, aí tá fazendo a marca cefalada na gangorra. E isso dá certo? Bom, a maioria das brincadeiras que você conhece...